Olá a todos, falo-vos Ricardo. Eu hoje vou-vos apresentar a minha última aquisição, que é a edição em steelbook do filme Thor, The Dark World. Penso que em português está traduzido como O Mundo das Trevas, ou Época das Trevas. Mas este steelbook foi adquirido através de um nosso colega furista do Gato Malhado, o Miguel, mais vulgo Dark Knight. E desde já queria lhe mandar um abraço e agradecer a forma inclusiva como ele me enviou esta edição, que foi de uma forma extremamente cuidada e ela veio efetivamente imaculada. Como podem ver, este é um steelbook que vem com um G-Card, no qual a parte inferior do G-Card vem com o nome dos principais intérpretes, atrás o título do filme e atrás com as especificações técnicas e diestras do filme. Antes de mais, para dizer que esta edição é um exclusivo da Zavi, vem com legendas em português de Portugal, quer na versão 3D, quer na versão 2D. e os extras, também eles estão legendados em português. Passando ao steelbook propriamente dito, ele é um steelbook com um acabamento matte, mas está muito bem, muito bem conseguido. Tem aqui uma parte, não sei se será evidente ver-se, mas uma parte aqui que é realçada aqui, prateada, com um brilho. A parte traseira vem com 3 das personagens principais do filme e a lombada também vem com as 4 principais figuras, as personagens do filme. abrindo o steelbook, temos como tal o disco, o Blu-ray normal, o Blu-ray em 3D e temos uma arte interna muito bem conseguida. a parte de trás. Consegue-se. A parte da lombada, apesar de tudo, consegue dar um uma sequência à capa à parte frontal, à parte traseira da caixa. Tivemos aqui a capa da personagem a todo ao longo das duas partes do disco. e relativamente à edição, basicamente é isto. Temos esta edição será em toda semelhante a que saiu ou que vai sair em Espanha. Os discos vêm com as mesmas os mesmos áudios e com as mesmas legendas da edição espanhola como tal. Penso que será o mesmo master que terá sido utilizado. Recapitulando, legendas em português de Portugal no filme, quer no 2D quer no 3D, e nos extras. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até uma próxima.